Eu tenho uma dica muito especial pra você mamãe, aqui é o xodó da mamãe Louveira, tem moda gestante, bebê infantil, também tem bichinho de pelúcia, acessórios para o seu bebê, tem móveis também e também tem promoção com a Kézia. Isso, a promoção é com as marcas Lilica, Tigo e Marisol, com 30% de desconto do preço da etiqueta. Esse é o xodó da mamãe pra você com promoção, né? E fica aqui na rua Irmã Fidelina, número 85, sala 2, aqui no bairro Santo Antônio. E o telefone? 3848-4136. 3848-4136, anote aí, xodó da mamãe, vem pra cá.